Fala, rapaziada! Eu sou o Fabrício do Blog & Burger Perfeito e hoje estamos aqui no bairro do Belenzinho, em São Paulo, para invadir e conhecer a sede da Vigor, parceiraço nosso do canal. Desde 2020 vocês conhecem, a gente já falou muito dos queijos desses caras, só que hoje vai ser um lançamento especial, fica até o fim do vídeo para vocês entenderem. Muita gente pede, muita gente já pediu para a gente, cara, eu quero esse queijo, eu quero... Vocês vão entender. Bora conhecer então a sede da Vigor e a academia da marca. Bom, rapaziada, já estou aqui do lado de dentro da sede da Vigor, estou aqui com o Bruno Mencati. E aí? E aí, Brunão? Bem-vindo. Bom? Bom. Muito obrigado por receber a gente. Valeu. Bruno, só para a galera entender, qual que é a sua função aí na Vigor, o que você faz no mundo? Vamos lá, eu sou gerente aqui da academia, Vigor, a gente tem um time de chefes dentro da academia, que suporta aí todo o Brasil, então tem um time espalhado por todo o Brasil, dando treinamento, passando conhecimento, conhecimento que a gente adquire na faculdade, nos restaurantes, então cada um tem uma... você trampou já em restaurante? Já, já, todo mundo, todo o time. Super cozinheiro, já formado em gastronomia, todos. Que legal. Então assim, todo mundo tem uma vivência, que é justamente essa vivência que faz a diferença no mundo do food service, né? A gente, o Hambúrguer Prefeito tem uma parceria com a Vigor, ele faz uns 3, 4 anos. Sim. É uma marca que a gente tem um baita orgulho de ter essa parceria. E eu participei, lá atrás, da concepção, dos testes cegos, do lançamento deste carinha aqui. Produtasso. Que meio que virou um campeão aí, né, no mercado. É, ele é, domina aí. Né? A gente, pô, foi muito legal ter participado de todo o processo e depois poder gravar e ver ele na prática e tal. Só que a gente recebe, nesses 3, 4 anos, muita gente falando, meu, eu quero ter em casa. Sim. Eu quero comprar esse mercado. Teremos agora? Teremos agora. Caramba, mostra pra galera, vamos ver. Tá aqui, ó. 140 e 280 gramas. Sensacional. Então, você que sempre pediu. Tá aqui, tá na mão. Tá aí. Pra galera aí que vai fazer em casa, o que que você pode falar do novo, da nova embalagem? Primeiro, a embalagem, né? Embalagem aqui, fácil. Tem esse abre e fecha aqui, ó. Ah, valeu. Agora consegue pegar ali, usar o que ele vai precisar, pegar e fechar e voltar pra geladeira, porque isso aqui é importante. Cara, eu acho que eu vou usar essa embalagem pra colocar qualquer queijo. Exato, exato. Que depois ele fica ali meio aberto, mal aberto, acaba estragando. Fica bonitinho. Então ele fica bonitinho. Tem aqui a facilidade toda do nosso queijo que ele solta muito fácil, né? Então é fácil de manipular. Galera, não vai ser só o hambúrguer que a gente vai fazer, mas tem umas surpresinhas que o nosso querido chefe Bruno vai preparar além dos hambúrgueres. O que você vai fazer pra nós? Mac and cheese, quessadilha, queijo quente. Sensacional. Então, bora? Bora. Vamos lavar a mão? Claro. Vamos te lavar a mão, por favor. Mac and cheese. O que é isso aí? Creme de leite? Isso aqui é creme de leite, tá? Vou aqui aqui. Deixa ele esquentar. Tá bom. Isso é uma receita muito complexa, sabe? Esse macarrão é o clássico do mac and cheese? O famoso macarrão caracol, né? Caracol. Tá bom, tá bom. Põe aí que você vai achar, não tem segredo. Não tem segredo. Ali já tá quentinho. Boa. O que a gente faz aqui, ó? Abre fácil. Abre fácil. Aqui a gente quer com bastante queijo, né? Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? Já vai ele, já vai a barrinha toda. Vai a barrinha toda. Olha aqui. Faltou um pedacinho. Boa. Pronto. Tá? Aqui é só derreter. Com calma e tranquilidade. Com calma e tranquilidade. Vai aquecendo aqui, diluindo. Fabrício. Diga, mestre. Olha lá. Derretido. Perfeito. Ele vai um ponto um pouco antes do hambúrguer, né? Isso, exato. Ele tem que estar um pouco... Pro macarrão tem que estar um pouquinho mais... Aí nosso macarrão já tá cozido, tá? Cozinhei ele na água com sal. Aqui a gente mistura ele. Cara, isso é sucesso naquele jantar em família com a criançada. Maravilhoso e rápido, né? Isso aqui é muito bom. Isso aí não tem pra ninguém. Olha isso. Chegou atrasado e tá pronto. Aqui ele tá pronto, tá, Fabrício? Tá. Aqui é só servir. Você pode ser um side também, né? Olha isso. Pode comer junto com a hambúrguer. Olha isso. Uma farofinha aqui, uma farinha pan. Tá? Ah, isso aí é um toque que eu não conhecia. É um toquezinho crocante, né? Olha, ele vai fazer tipo uma coberturinha mesmo. Isso. Faz uma casquinha. Ah, não sabia dessa. E aqui um parmesão. Parmesão vigor, né? Parmesão vigor. Essa é boa. Vai dar uma gratinada no maçarico. Vamos acelerar aqui, ó. Ou seja, é o queijo mais a panco e aí dá essa crocânciazinha. Dá essa crocânciazinha em cima aqui. Você ganha a textura, né? Olha, olha, olha. Massa bem úmida, né? Meu Deus. Dá um pouquinho menos aqui pra não babar. Bora. Tá quente ou dá? Não, dá pra ir. Ele traz o sabor perfeito pra esse mac and cheese, né? Ele traz tudo, né? Você não viu que eu não coloquei nenhum tempero, nada. Real, real. Impressionante. É só o cheddar mesmo e o creme. Incrível. Funciona muito bem. E aí o toquezinho da crocância é o toque do chefe. Frigideira, pouquinho de óleo. E você vai usar o blend do hambúrguer. Vou usar o blend do hambúrguer. Só que na função carne moída. Isso. Outra skin. A gente vai colocar ele aqui. Vamos refogar ele, tá? Olha aí. E a questão também, como é um blend de hambúrguer, ele tem 25% de gordura. É, ele vai soltar mais. Vai ficar gostoso. Vai. Vai caramba. Deve deixar ele bem fritinho. Realmente, ele deu uma secadinha boa, né? Ele seca bem, tá? E aí a gente vem com a cebola agora pra dar uma perfumada aqui. Cara, cebola é um ingrediente maravilhoso. Vai bem de todos os jeitos, de todas as formas, em todos os pratos. É maravilhoso. Combina demais, né? Eu venho com a cebola depois, pra cebola não soltar água e não deixar a carne... Não caramelizar. Isso. Aí ela frita aqui depois, um pouquinho. A gente consegue ter um pouco mais de textura de cebola aqui, tá? Agora a gente vai pro nosso cheddar. É aí que ele entra? É aqui que ele entra. Meu Deus. Macacos me moldam se ele não abre fácil. Ele abre fácil. Olha lá. Tá aqui. Muito bom. Fechou? A gente vai derreter ele nessa carne. Gente. Aqui ele serve também pra conectar a carne, né? O cheddar vai derreter. Vai dar uma liga. E vai dar uma liga nessa carne aqui, ó. Tá? Deixa eu deglaceir ele um pouquinho aqui com água mesmo. Ao vapor. Pimentinha. Ah, sal, pimenta. Tá em dúvida de como temperar sal e pimenta, né? Sal e pimenta não tem erro. Nossa. E você já tinha feito a crostinha da carne antes, né? Isso. Então tá todo o sabor aqui dentro. Agora a gente vai montar nosso sanduíche aqui. Esse é o recheio, né? Recheinho. Bem recheadinho, né? Boa. Ah, vai mais um pouquinho de cheddar. Um pouquinho mais de cheddar. Por que não? Pra não ter erro. Tem aqui uma cebola bem fininha. Tomatinho. Aí você pode aqui finalizar ou pode voltar com ele na chapa ali. Ah, olha. Pra ele dar uma... Pode voltar pra frigideira. Frigideira. Ou se tiver uma chapinha. Eu tenho a chapa aqui, então eu tô fazendo a chapa, mas dá pra tranquilamente usar a frigideira. Manteiguinha pra dar uma cor. Manteiguinha. Pra ficar mais light. Olha aí. Acho que deu, né? Ah, com certeza. Aí você pode, né, montar assim, piradinho. Fica bonitinho. Dá pra servir. Aí, ó. Pronto. Ganha seu valor. Imagina chegar aqui o galera. Aí vamos fazer um jantarzinho. Pá. Né? Queçadinha já dessa. Fechou? Eu vou provar. Bora, come. Pronto, você não... Eu vou comer uma. Ah, bom. Hoje é dia de comer, né? É isso. Hoje é... Bora lá? Hum. Isso aqui é vida. Ficou bom, irmão. Hum, hum. Foi tudo facinho, ingrediente fácil e tal. Rapidinho. O queijo abre e fecha, aquela coisa toda. O que você vai mandar agora? Vamos fazer um queijo quente bem tradicional, americano. Vou usar uns dois queijos aqui. Vou usar o Golda e o nosso cheddar. O pessoal do canal sabe. Eu adoro esse queijo da Vigor. Não, ele é maravilhoso. Isso aqui é descomunal, galera. E aí vamos ver como é que vai sair esse queijo quente com Golda e cheddar. Bora. Bora, bora lá. Ó. Olha lá. Estética é importante também, né? É bom pensar no final já, né? Ó. Aqui, dois... Vou botar mais um. Uai, como eu falei, nunca vou negar. Cheddar Vigor. Aqui é importante a gente passar uma gordurinha, né? Uma manteigola pra dar uma crostinha, né? Pra ajudar aí. Depois a gente passa pro outro lado. Boa. Vamos lá. Vamos. Frigideira não muito quente, porque a ideia aqui agora é derreter o queijo. Derreter com calma, assim. Detonar. E é bom a gente sempre usar um... Empezinho. Um empezinho aqui pra conseguir amassar ele, tá? Ah, é pra dar uma prensada mesmo. Pra dar uma prensada nele. Boa. Tá? Ó, vou passar aqui a manteiga, tá? Manteiguinha dos dois lados. Isso. Pra dar aquela dourada. E viro ele aqui. Hum... Importante agora, pra garantir o derretimento, é baixar o fogo. Baixar o fogo baixinho. E abafar, né? E abafar ele pra segurar o vapor, tá? Meu Deus do céu. Eu fico emocionado com essas imagens, sabia? É bonito, né? De verdade. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Sensacional. Tchim, tchim. Tchim, tchim. Hum... Fica muito bom. Hum... E o bolo da da Alcuxa, né? Hum... Olha lá. Ó. Tá gostoso, viu? Jovem, chegou a hora do hambúrguer agora. Vamos comer hambúrguer? Vamos. Só que eu não vou fazer não, cara. Vou deixar pra você. Chega. Cansou? Cansei, cansei. Tá bom, agora eu quero só comer. Tá bom, vamos que vamos. Bora. Pra mim será uma honra fazer esse hambúrguer. Você é o cara, meu. Eu vou fazer duas versões de hambúrguer. Uma na chapa. Como é todo mundo que tem uma chapa em casa, a gente sabe que esse queijo vai estar nos melhores supermercados do Brasil, a gente vai fazer também na frigideira, tá? Primeiro eu vou fazer na chapa, mostrar pra vocês. Se tiver uma chapa de ferro, colocar no fogão assim fica belezinha. Galera, eu vou fazer o famoso smash burger. Três bolinhas de 80 gramas cada um. Blend, asseio e com 25% de gordura. Delícia. Vamos? Bora, ótimo. Então vai. Olha o barulhinho do Brasil. Tem que ser rápido, mano, que essa chapa tá quente. Então, já vou botar um salzinho aqui. Abre, tranquilo. Abre fácil. Galera, vocês tem noção que isso aqui é o que as melhores hamburguerias do Brasil fazem? Usam esse queijo. Ó, duas fatias por blend. E é impressionante como esse negócio sai facinho mesmo, hein? Ó. Faz o X. E aí, sabe o que vai ser legal? Agora que vai ser o legal. Ah, não. Olha só. Caraca. Eu fico realmente emocionado com essas coisas. Aí, pra complementar... Por que não? Por que não ele, o bacon. Eu acho que... Toma em dois, né? Aí, ó. Pronto. E uma cebolinha caramelizada feita previamente pelo chefe Bruno. É isso aí. O que a pessoa vai fazer, vai ter em casa? Vai ter um blend com uma crostinha incrível. Boa. Se ela seguir a dica ali da porcentagem de gordura. Deixar fritar bem, né? E com esse queijo, você vai ter isso aqui. Maravilha, né? Esse derretimento, esse visual e explosão de sabores. Bora comer? Esse eu vou fazer pra você. Porra, obrigado. Valeu, valeu. Vamos pra cima. Vai. Ah, meu Deus do céu. Tá bom, né? Ficou, né? Tá bom, né? O que você achou? Maravilhoso. Ficou bom, né? Ficou legal. Mas, como você sabe, não é todo mundo que tem uma chapa em casa. Exato. E aí, você vai deixar de fazer hambúrguer? Nunca. Não vai. Jamais. Vamos fazer hambúrguer na frigideira, que é esse aí, todo mundo tem. Aí é padrão, né? Qual que é a grande dica? Deixa ela bem quente. Deixar bem quente. Não pode deixar cozinhar a carne. O esquema é deixar ela bem quente pra fazer a crostinha. Pra manter essa crostinha que é o sabor do hambúrguer. E como ninguém come hambúrguer sozinho, sempre come em eventos sociais, com os amigos, com a galera, com a família. Final de semana, reúne o pessoal. Vamos fazer pelo menos dois aqui, né? Sim, tem que ser. Então vai. Bora lá. Galera, tô usando aqui o mesmo blend que eu usei pro Smash. É um assenho com 25% de gordura. Maravilhoso. Só que tem 160 gramas. O Smash era metadinha. Foi sempre. Né? Então, bem quente. E aí, vamos que vamos. Pessoal, tempero pra hambúrguer é sempre sal e pimenta, né? Não precisa inventar muito. Eu vou fazer, tentar fazer um ponto menos aqui, então. Na frigideira é mais difícil. Mais ou menos uns 3 minutos, 3 minutos e meio de cada lado. Se fosse na chapa, seria até menos, né? Sim. Mas a frigideira, como ela não atinge uma temperatura tão alta, mais ou menos uns 3 minutos e meio de cada lado, a gente consegue esse pontinho. Ah, meu Deus! Boa! Essa crostinha que a gente quer, Brasil. Perfeito. É isso. Duas fatias por disco, tá ótimo, tá? Tá ótimo. Já podemos botar pra derreter o nosso querido cheddar vigor. Qual que é o grande segredo pra derreter, né? Dá aquela abafada. Boa. Então, nesse caso, a gente tem a tampa. Perfeito. Tranquilo. Um pouquinho de água pra gerar o vapor e... Vai que vai. Olha lá. Ele derrete rápido, né? Meu Deus do céu. Ele derrete perfeito, né? Eu fico imaginando a galera em casa falando... Eu não acredito que agora eu tenho esse queijo. Dá pra fazer em casa. Sério. E aí, galera, o grande segredo, se você tá fazendo uma chapa, dá uma descansada no hambúrguer, né? Tira um pouquinho antes ali, ó. Já tá certinho. E deixa ele dar uma leve descansada pra não melecar o pão. Ó. Nossa Senhora. Esse bacon, o legal dele é crocantinho, né? É isso. Cebolinha caramelizada. Cheddar bacon e cebola caramelizada. Não tem pra ninguém, né? Não tem erro, né? Não tem. Bora? Vamos encerrar em grande estilo? Tá feito. Vai. Viva. Saúde. 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 Muito bom. Galera, lembrando, embalagem de 280 e 140 gramas. Perfeito. E não esquece de seguir também o perfil Vigor Brasil, né? É, perfeito. Vai ter as receitas lá. Tem tudo ali e muito mais outras dicas. Valeu. Valeu, Brunel. Obrigado. Valeu. E pra quem chegou até aqui, muito obrigado. Por favor, se inscreva no canal, curta esse vídeo, compartilhe com os amigos. Até a próxima. Valeu. E pra quem chegou até aqui.